PC Domingos! Boa noite, Cassiano, boa noite, PC Domingos. Seus conteúdos são bem legais, de verdade, mas preciso te falar que o case de Bahia deu ruim. Não pretende sair do papel? Ai, Jesus, é que é impressionante. Eu acho engraçado que a galera se sente tão confiante de que eles sabem a verdade que a galera se sente confortável de decretar que Grupo Caso Bahia não vai dar certo. O nível de capacidade e previsão de futuro desse povo é impressionante. Porque, assim, eu não digo em momento nenhum que, com certeza, Grupo Caso Bahia vai dar certo. Eu digo, eu acredito que a tese está alinhada e que eu estou disposto a correr esse risco. A galera vem me dizer que não, eu estou errado e deu ruim. A galera vem me dizer, decretar, dizer definitivamente e objetivamente que não, deu ruim. Eles estão olhando para um ativo, prevendo o futuro e dizendo que não tem como aquilo ali virar na direção positiva. Mesmo com os números da operação, como foi demonstrado na análise, dizeria o contrário. Essa parte me surpreende. Eu acho assim, um delta... Não quero ofender ninguém, mas é um delta arrogante querer dizer que deu ruim algo que ainda não aconteceu e que está indo em uma direção de melhoria contínua. Mas tudo bem. De qualquer forma, isso dito, não, eu não tenho nenhum interesse em sair do papel. Eu tenho interesse em aumentar a posição. A gente tem ali uma operação que vem entregando melhoria contínua. Tem ainda um trajeto para ser feito, mas nada que me preocupe com relação à sobrevivência da empresa, nem nada. Eu estava comprando quando a empresa estava com estrutura de capital bagunçada e dificuldade de entregar um resultado mais ou menos positivo. Agora a gente tem uma estrutura de capital bem positiva, bem alongada, dois anos de carência de juros e caramba, e tem uma operação que está entregando a melhoria contínua. Zero de problema com andamento. Não esperava que fosse rápido, falei 300 vezes que não esperava que fosse rápido, estou super tranquilo. E aí ele continua. Será que não percebe esse erro? É disso que eu estou falando, você entende? Para você, e assim, não é o problema com ego nem nada. Não tem nenhum problema, assim, deu errado com a operação do Boa Vista. Tem um vídeo inteiro explicando que deu errado com o Boa Vista. Eu tenho zero de problema com isso. Acho que é cedo querer dizer que é um erro e que não deu certo. Acho que é um pouco cedo para isso, mas o longo prazo vai dizer. Porque eu ouvi isso aí em OceanPack, eu ouvi dizer várias operações. A gente vai ver com o longo prazo. Você não precisa comprar o ativo, você pode entrar vendido e ganhar em cima do meu erro. De verdade. Acho eu que é um pouco arrogante querer dizer, um pouco de prepotência, querer dizer que não vai funcionar a reestruturação do Grupo Caso Bahia. Não porque você não sabe, não porque você é júnior, não por nada disso. Pura e simplesmente porque tem coisas para acontecer no futuro que a gente não consegue prever. Então, acho eu que querer afirmar categoricamente, essa era a palavra, querer afirmar categoricamente que deu errado, é um delta precipitado e é um delta prepotente arrogante. É você dizendo que você sabe que aquilo ali não vai dar certo. É você dizendo que o futuro do Grupo Caso Bahia não dará certo. Eu acho, acho um pouco, um pouco previsão do futuro, um pouco massa sensitiva. Mas olha, cada um, cada um. Eu estou tranquilo com a tomada de decisão e com a alocação de risco. Se der errado, você vai ver eu falhar monumentalmente e vai ter para sempre essa mensagem, essa fala aqui, para você poder dizer, está vendo? Eu disse que estava errado. Acho que não tem como prever o futuro, mas volta a reforçar. Quem sou eu para falar? A gente vai ver o que acontece com médio e longo prazo. Não foram poucas vezes no canal que eu falei. O longo prazo vai dizer, certo? Acho que não tem como prever agora. Eu vejo o direcionamento e venho mostrando nas análises a melhoria contínua da operação e vejo um direcionamento muito positivo. Vai dar certo? Não vai dar certo? Não tem como dizer ainda. Acho eu. Você aparentemente já sabe que vai dar errado. Mas eu acho que não tem como dizer ainda. O longo prazo vai dizer. À medida que a gente vai ver o negócio indo para frente, a gente vai ver. Até o momento, eu estou bem tranquilo com as coisas. Por quê? O que eu queria da operação? Resolver estrutura de capital, melhoria contínua, tem acontecido. Expandido para outras áreas. CBFU, Casas Bahia Ads, que eu nem esperava que fosse acontecer, nem sabia que era uma possibilidade. Certo? O Banque, crescendo carteira de crédito, atingindo o recorde histórico, nível histórico de concessão de crédito, de carteira de crédito. Eu estou bem tranquilo. Mas volto a reforçar. Tem algo que você sabe que eu não sei. Mas o tempo vai dizer. Certo? Edgar, investir em Grupo Casas Bahia Coragem, viu? Cuidado com o efeito Dunning-Kruger. Então, me chamou de ignorante por tabela. E eu vou explicar o porquê que me chamou de ignorante por tabela. O tal do efeito Dunning-Kruger que ele fala... Eu vou abrir isso daqui, que essa daqui foi ótima. Eu vou abrir aqui. Dunning-Kruger Effect, que tem um gráfico bem bonitinho. Esse gráfico é bem bonitinho. Eu vou botar aqui no canal. Certo? Eu vou botar aqui no canal para a galera ver. Que esse é o efeito Dunning-Kruger. Eu vou botar no canal porque essa foi muito boa. Ai, Jesus. As coisas que eu tenho que ouvir. As coisas que eu tenho que ouvir. Ai, Jesus. Vamos lá. Dunning-Kruger Effect. Compartilhar. Na tela temos o efeito Dunning-Kruger. Não sei se todo mundo consegue ver. Eu vou tirar o título aqui. O título é efeito Dunning-Kruger. Aqui está o efeito. O que ele está dizendo, cuidado com o efeito Dunning-Kruger, é aqui. Aqui você coloca a linha de baixo, o X aqui, é o nível de experiência que você tem com o assunto. E aqui é o nível de confiança que você tem com o assunto. Quando ele fala cuidado com o Dunning-Kruger, ele está me dizendo que eu estou aqui. Virtualmente nenhuma experiência com o assunto e uma confiança gigantesca. Imagino que vocês estejam vendo aí, só para garantir, sim, vocês estão vendo aqui. Uma confiança gigantesca. E não aqui. Ou não aqui. Aqui eu não estou com certeza, porque ele está falando que a minha confiança está muito alta, certo? Então, ou ele está dizendo que eu estou aqui, que não é o caso, porque ele está falando cuidado com o efeito Dunning-Kruger. Então, ele está dizendo que eu estou por aqui, certo? Muita confiança e nenhum conhecimento. Isso explicado, a gente tira daqui a telinha. E aí, assim, não sei se credencial vale alguma coisa, mas assim, evidência empírica. O canal tem um vídeo chamado Operações 2023, onde eu tenho os últimos oito anos de operação. O canal tem seis, mas ali eu botei desde a criação do método de investimento. Duzentas e setenta e tantas, alguma coisa assim, de operações, sem contar as desse ano, sem contar a BIPA, nem nada. Até 2023. Sete anos de operação, sete anos de operação, acho. Duzentas e tantas operações positivas, um ativo negativo. Isso é evidência empírica. Formada em economia pela Fundação Júlio Vargas do Rio de Janeiro, que é eleita consistentemente a melhor faculdade de economia do país. E aí, vocês podem checar aí na internet, que não sou eu que estou falando, tem título atrás de título, atrás de título. 19 anos de mercado, vários desses pelo maior banco da América Latina, o privado, o Itaú. Então, com fundo de investimento offshore e com análise de crédito corporate. Então, assim, eu não sei se isso daí dá algum nível de experiência ou cancha para não me encaixar ali no Dunning-Kruger. Achei divertido a comparação, me permitiu mostrar aqui o que é o Dunning-Kruger. Mas, assim, de qualquer forma, o queridão aqui estava me explicando o que é, mas esse daí eu conheço, queridão. Obrigado. Mas, assim, de qualquer forma, talvez seja tal, ou talvez seja o fato de racionalidade, como as outras duzentas e tantas operações, e que o mercado ainda não está vendo, ou discorda. E total direito de discordar. Pode ser que eu esteja certo, pode ser que eu esteja errado. Certo? O tempo vai dizer. O tempo tem dito para mim uma coisa bem positiva há bastante tempo, mas, assim, não quero nenhuma garantia de que vai ser assim no futuro. Com relação a eu ser o cara que não tem conhecimento do assunto e que está muito confiante por não saber o que está fazendo, acho que aí tem um equívoco. Mas, talvez, dos 19 anos de experiência, o histórico, o track record, não querem dizer nada. Pode ser que sim. Mas o tempo vai dizer. Edgar, prejuízo de 300 milhões e o cara vem falar que está dando certo. Ah, professor, me poupe. Opa! Heiter! Heiter também é fã, hein? É igual quem defendia Oi. Tem Costco, Amazon, Mercado Livre e o cara vem falar de Bahia. Sardinha! Simbolozinho de sardinha. Eu acho engraçado que eles realmente se esforçam para me tirar do sério. Alexandre, boa noite. Vem no contra. Hashtag vem no contra. Alexandre respondeu para você. Legal. Vem no contra. Ó. Vem no contra. O Alexandre me deixou certinho que aparece aqui a camiseta do canal. Vem no contra. Não tem problema. Não tem que brigar, não tem que esquentar, não tem que estressar, nem nada. Se você desacredita, vem no contra. Entra vendido aí. Baixa esse preço aí que eu quero aumentar a posição, por favor. PC Domingos. Pelo visto, você pretende ficar em Bahia, em Grupo Caso Bahia, por 3 ou 4 anos. Você não sabe se vai ser 3 ou 4 anos. Como eu disse. Login. 20 dias pagou. Não sei. Não prevejo futuro. Amipar, eu não esperava que fosse tão rápido. Foi super rápido. Amipar foi o quê? Um mês, um mês, mil e tantos por cento para a galera do canal. Então, não tem como saber. Muita bola de cristal. Muita bola de cristal. Muito, muito, muito massa sensitiva. Você pretende ficar em Caso Bahia por 3 ou 4 anos. Não tem como você cobrir o prejuízo e cuja oportunidade por ter realizado essas locações em maiores preços, certo? Claro que tem. O maior preço agora é um delta desse tamanho. Se o que eu tenho de entrada de capital mais agressivo agora me pagar 30, 50 vezes o que eu botei inicialmente, claro que tem. Claro que tem. Claro que tem. Você tem que parar para considerar que a proporção alocada, o pedaço da alocação toda, que corresponde àqueles 122 reais, é isso daqui perto do resto que eu aumentei de posição. Então, claro que tem. Com certeza tem. Como pagar várias e várias vezes. Dicas de passagem tem como pagar passando aquele preço inicial, dicas de passagem. Certo? É um bolo de ações comparadas a vários preços. Se a mais barata cobrir violentamente o resto todo, claro que tem. Com certeza tem. O fato de eu não acertar o preço em um primeiro momento não quer dizer que o investimento não faz sentido. Certo? É equívoco e lei do engano. Mas volto a reforçar. Dá uma olhada no histórico de 200 e tantas operações. Bobear foi tudo sorte. Certo? Bobear foi tudo bem.